E eu estou aqui com a Cris, ela que é presidente daqui da Promip e também com os padrinhos da Promip. Cris, em breve aí a festa de 67 anos da Promip, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre este evento. É, isso aí, a Promip no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, a Promip completa 67 anos. A Promip é a maior e a mais antiga instituição de Piuí. Nós atendemos 200 crianças diariamente. O Lar São José recebe as crianças de 4 meses aos 6 anos e aqui no Ciamis as crianças de 6 a 15 anos. E para nós comemorarmos o aniversário da Promip, nós estamos preparando um churrascão, uma festa de aniversário lá no sítio do Seu Alaor, dia 8 de outubro, no domingo. E vocês estão todos convidados. Como que faz para adquirir esse ingresso, Cris? O ingresso aqui no Ciamis, no Lar São José, no brechó da Promip, com o pessoal da diretoria, com o pessoal, com os padrinhos. E vale a pena ressaltar, né Cris, que a Promip, ela vive basicamente mais de doações, né? Então é muito importante ajudar e participar deste evento aí que a Promip vai fazer, né? Sim, nós atendemos 200 crianças. Nosso quadro de funcionários são 24 funcionários e nós vivemos das doações. A instituição recebe o auxílio da Prefeitura, a Prefeitura é nossa parceira, mas ainda assim precisamos e contamos com a doação de todos. Cris, eu gostaria que você nos falasse um pouco aí sobre o trabalho que a Promip faz. A Promip atende tanto as crianças, os adolescentes, quanto as famílias. As crianças aqui no Ciamis, elas têm atividades de aula de música, elas têm aula de violão, coral, elas têm jiu-jitsu, têm apoio pedagógico. Nós temos os voluntários que nos ajudam no apoio pedagógico, nas atividades do artesanato, futsal e diversas atividades de recriação. Além da alimentação, né? A criança recebe o café da manhã, o almoço, o café da tarde. No Lar São José, as crianças do berçário, elas recebem o almoço, elas chegam às seis e meia da manhã até às cinco e meia da tarde. Recebem todas as alimentações e vão para casas já jantadas. Conto com a presença de vocês, estão todos convidados e aqui nós temos os nossos festeiros, que são os nossos padrinhos, né? Então, gente, é uma oportunidade da gente estar trabalhando pela cidade, cuidando dessas crianças, né? Que é nosso futuro muito em breve e vai ser um dia maravilhoso para a gente ter uma boa refeição, um bom churrasco e também encontrar os amigos, passar uma tarde agradável e ajudar. Eu gostaria de aproveitar o momento e agradecer a Cris, juntamente com a diretoria da Promip, pelo convite que está nos proporcionando, de certo modo, tentar ajudar com a gente, com a nossa presença em todos os aspectos e aproveitar para convidar o pessoal de Piuí que venha junto com a gente, vamos fazer uma festa maravilhosa para as crianças da Promip, gente. Elas merecem, criança é criança. A gente tem que ter consciência de um dia já fomos criança também e a gente tem mais que obrigação de ajudar. Então, vamos participar todo mundo, vamos juntar a cidade e fazer uma festa maravilhosa para essas crianças que, afinal de contas, elas merecem. Gente, eu tive a honra de ser presidente da Promip por nove anos e eu sei o quanto que é a luta. O que o Estado faz para a gente é bom, mas é pouco. A sociedade é que participa de basicamente tudo que a gente precisa aqui nessa entidade. Eu peço a ajuda de todos, de doações e de tudo que você precisa pensar o moço lá e contamos com a presença de todos. São 67 anos a Promip contribuindo com a cidade de Piuí. Vem com a gente para o nosso primeiro churrascão. Vamos celebrar os 67 anos da Promip com muita alegria, com muito pagode, com muito churrasco, em família, com os amigos. Estamos esperando todos vocês no sítio do Seu Alaor. Um beijo. Beijo até a Piuí!